Mais um ano de vida do Vitória da Sessão. Boa noite, obrigado por terem vindo. As perspectivas são sempre positivas. Acho que é importante conhecer a história do gol, e valorizar aquilo que o gol tem feito. Mas é importante olhar para a frente, olhar para o futuro. E estamos sempre à procura de mais conquistas, de mais vitórias, e queremos o Vitória em Moderna. Há pouco tempo disse que, numa entrevista, que o Vitória precisava de começar a conquistar títulos. Acredito que será este ano, no futebol. Era um bocado aquilo que eu estava a dizer. Acho que há uma longa história, uma história em que temos todos muito orgulho, mas queremos todos mais. E estamos a dar passos firmes, passos importantes, mas que vão trazer vitórias mais tarde ou mais cedo. Agora, esses passos têm de ser muito firmes para que essas competizações não apareçam. Portanto, não sei se será esta, não serão nos próximos anos, mas se tudo fazemos no dia-a-dia, para que o Vitória possa ser uma vitória maior. Quer dizer, por vezes, começar bem é sempre bom, obviamente, mas também, por vezes, coloca as frasquias e as expectativas em locais que, por vezes, podem ser demasiado altos. Aconteceu um bocadinho isso com aquele início do campeonato do Vitória, logo nove pontos, a lindança no campeonato. Às vezes é preciso refriar um bocadinho o ímpeto. Acho que é futebol, é futebol, é desporto, é aquilo que nós todos gostamos. Queremos sempre ganhar, às vezes ganhamos, outras vezes não é possível. É óbvio que começamos bem, foi importante, mas isto é uma maratona, não é um sprint e estamos a fazer, estamos a trabalhar, vamos voltar até vitórias. É consequência natural daquilo que tem lá que tem sido feito. Por isso, lá está, começamos bem e vamos acabar bem na sociedade absoluta. Hoje foi sorteio da taça, certeza que já está presente no Jean More na final. É um objetivo, é um objetivo. É importante acabarmos o campeonato numa posição que nos qualifica a terceira vez consecutiva para a Europa, é muito importante. E também é importante fazermos um... Temos um bom percurso na taça de Portugal. Vamos fazer tudo para que isso aconteça. Vamos começar com o Moncarrapachense, muito respeito por ele, mas passo a passo acredito que seja possível chegarmos lá. Tá? Obrigado. Obrigado, obrigado.